Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês uma sobremesa deliciosa e detalhe, sem açúcar. Vou fazer uma mousse de frutas vermelhas com chocolate branco, simplesmente incrível. Então vem comigo e acompanha. Então vamos lá, o primeiro processo pra nossa mousse é derreter o chocolate. Então nós vamos colocar em banho-maria, 170 gramas de chocolate branco picado, eu estou usando um chocolate vegano e sem açúcar, e vamos colocar também 90 gramas de óleo de coco. Vamos deixar derreter bem, depois que derreteu a gente vai tirar, cuidado para não queimar o chocolate, tá? Agora a gente vai misturar, vai bater. Vou colocar algumas frutinhas, tipo mirtilo e amora, pra dar aquela cor mais avermelhada das frutas vermelhas. Três gemas e três colheres de sopa de xilitol. Vamos bater bem num processadorzinho, pra incorporar tudo. E agora a gente vai bater as claras em neve. Nós vamos bater três claras em neve. Bate bem até ela ficar bem firme. E depois disso, a gente vai juntar tudo. Então primeiro eu vou juntar as gemas no meu chocolate derretido. E por fim, eu vou incorporar lentamente, pra gente não perder o aerado da mousse, as claras em neve. Fez isso, só levar pra geladeira e esperar de quatro a cinco horas até essa mousse firmar. Mousse gelada de chocolate branco com frutas vermelhas sem açúcar, deliciosa, é essa receita aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa aqui o seu like no vídeo, compartilha com os amigos pelas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e a gente se vê numa próxima receita. Fácil. Baba.